Música Na verdade, acho que o professor Ele se faz mesmo na sala de aula Hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre a equipe dirigente Vamos falar sobre o diretor Embora aqui se fale Esteja centrada a figura do diretor Diretor tendo que fazer isto E mais isto e mais isto e mais aquilo Eu gosto de trabalhar a questão da administração Não enfocado no diretor Mas na direção E aí, quando nós falamos em direção Nós perdemos essa imagem De uma pessoa só Nós não podemos pensar A administração ou a gestão Da unidade escolar Em torno de uma pessoa só Em torno de um diretor Mas em torno de uma equipe dirigente Uma equipe dirigente Que tem, então Momentos De trabalho diferenciado Momento de tarefas Atribuídas diferentemente Eu acho que pela quantidade De itens Que o nosso diretor aqui está preocupado Dá para imaginar Que não é Para um homem só E pensando em que não é um homem só Mas é uma equipe especial E uma equipe com uma formação Que embora tendo uma base docente Caminha para uma formação especializada É que eu vou estar lançando mão Então do Anísio Teixeira Então esse texto, na verdade É a minha tese de livre docência Eu intitulei Administração da Educação em Anísio Teixeira Realismo e Utopismo Por que realismo e utopismo? Acho que aqui nós começamos a pensar A questão da direção Realismo E não estou aqui utilizando também O significado Que é dado a realismo Dentro da filosofia Certo? Então eu explicito qual é o significado Então que significado é esse? É os pés no chão É os pés calcados numa realidade Então quando o Anísio Teixeira Articula o seu pensamento Ele traz sempre a questão da realidade nacional Então ele está muito preocupado Com a realidade do nosso sistema escolar Por isso realismo Por isso realismo Realismo nesse sentido E utopismo As asas As asas que voaram Voaram longe Mas não encontraram ainda o seu lugar de pouso Então das ideias de Anísio Lá da primeira metade Do século passado Muita coisa não se realizou Ainda está Em nível de ideal Ainda são ideais A serem atingidos Em termos de educação Em termos de educação E em termos também Da própria administração escolar Então para mim Anísio Traz essas duas facetas Da preocupação com a realidade Da preocupação com o cotidiano Da preocupação com as nossas condições E ao mesmo tempo Almejando um passo bem mais alto Um voo bem mais alto E é um pouco triste Até me parece Que ler essa frase dele Confesso que não venho até aqui Falar-vos sobre o problema da educação Sem certo constrangimento Quem percorrer a legislação do país A respeito da educação Tudo aí encontrará Sobre assunto algum Se falou tanto no Brasil E em nenhum outro Tampouco se realizou Não há assim Como fugir a impressão penosa De nos estarmos a repetir Há cem anos Os educadores se repetem entre nós Esvai-se em palavras Esvaímo-nos em palavras E nada fazemos Atacou-nos por isto mesmo Um estranho pudor pela palavra Pouco falamos os educadores de hoje Estamos possuídos De um desespero mudo pela ação Isto Anísio falava em 1947 Escrevia em 1947 Eu penso Eu penso que para nós E eu defendo isto Com os meus orientandos e tudo Que talvez nós precisássemos Que talvez nós precisássemos Enquanto educadores Beber um pouco mais Nestas fontes Porque aqui nós temos Um pensamento original Nós temos um grande pensador brasileiro Então é importante A gente pensar A concepção De administração A concepção De direção De escola Que brota no pensamento do Anísio Acho que isto eu já disse a vocês Porque eu costumo Voltar frequentemente a este pensamento Então há no ensino Na função de ensinar Em germem Sempre a ação administrativa Seja a lição Seja a classe Envolve a administração Ou seja Plano Organização Execução Obediência Seria aí A meios e técnicas De modo geral O professor Administra a lição Ou a classe Ensina Ou seja Transmite Comunica o conhecimento Função antes da artística Do que técnica E orienta Ou aconselha o aluno Função antes moral Envolvendo sabedoria Intuição Empatia humana Alguns Serão mais administradores Outros Mais professores Outros Mais conselheiros Todos Porém Terão de algum modo De exercer As três funções Então isto ele colocava Em 1964 E para mim Aqui Eu tenho Também O fundamento Que nós vamos falar Adiante Da formação Do administrador Uma posição Que o Anísio Defende Com toda Força Para ele Só pode ser Diretor O professor Por quê? Porque na base Do administrador Na base Do coordenador Na base Do supervisor Deve estar O professor Então para ele Nós vamos verificar Um pouquinho mais adiante Essa fragmentação De funções De papéis De cargos Que nós encontramos No sistema Elas têm a sua origem Na ação docente Que às vezes Sem pensar O professor Pratica Toda Uma ação Administrativa Desde o planejamento Até Uma avaliação Final Prevendo As etapas Preparando Cada uma das etapas Preparando Os aspectos Materiais Organizando O tempo Organizando Os espaços Então na sala De aula O professor É o diretor Então Estas questões Para mim Elas são assim De extrema importância Por quê? Porque na verdade É preciso Que a gente tenha Um docente Um educador Bem formado Para nós podermos Ter bons diretores Bons coordenadores Bons supervisores Nesse sentido A organização Do nosso curso Tenta cumprir isto Não é? Pela nossa organização Modular Nós tivemos Um bloco De formação Geral As informações Mais amplas Que a gente diria Do trabalho Com as ciências Da educação Depois fomos já Especificando A questão Da educação Infantil Depois as séries Iniciais Do ensino Fundamental Estamos concluindo Com o bloco De gestão Por quê? Porque nós pensamos Que cumprimos Uma etapa Anterior De rever Porque vocês Já são todos Professores Rever a própria Ação docente De vocês Para então Pensarmos Num preparo Para a gestão Da unidade escolar Para a organização Do trabalho Na escola Que é o que a gente Mais fala hoje Nas próprias disciplinas A organização A organização Do trabalho Na escola Então a organização Do trabalho Na escola Que é Uma das tarefas Da equipe De direção Ela não se faz Solta Mas ela tem Que chegar Realmente No chão Da sala De aula Vou fazer Um saltozinho Na apresentação Aqui Nós vamos ter Aqui em São Paulo Um momento Extremamente importante Para a nossa área De administração Em 1961 Quando Num encontro Na USP Se cria A ANPAI Associação Nacional De Hoje O nome dela É a Associação Nacional De Política Administração Da Educação Mas quando surgiu Surgiu como Associação Nacional Dos Professores De Administração Escolar Então Em que As pessoas Envolvidas Com a área Discutiam Até a natureza Dessa área Discutiam Até A escassez De estudos Então justamente Nesse encontro Na USP Isto vai ser posto E nós vamos ter Dois grandes nomes Embora Caminhem Por Por vertentes Diferentes Que é o Quirino Ribeiro E o Anísio Teixeira Vão estar discutindo Até isto Por que é que Entre nós Por que é que No Brasil Não se estuda Administração Escolar Por que é que Não se pensa Na formação Dos administradores No Brasil E vamos ter Duas correntes Quirino Ribeiro Acho que vocês Já viram isso Nos textos Quirino Ribeiro Defendendo A possibilidade De nós Trazermos Para a Administração Escolar Os princípios Da administração Empresarial Encontrando As similaridades Entre as duas áreas E o Anísio Dizendo Que não Administração Escolar A expressão dele É exatamente É polarmente Oposta A administração Empresarial Então o Anísio Teixeira Vai dizer Não Administração Escolar Ela tem A sua especificidade E a sua especificidade Vem da educação E essa especificidade Vem Dessa forma De ver A ação docente Numa escola Pequena Eu tenho O professor Desempenhando Todas as funções Numa escola Maior Eu preciso Ter essas funções Divididas Então ele vai dizer A importância E a necessidade Da administração Escolar Para Anísio Decorriam De dois fatores Principais A complexidade Da escola Moderna E a formação Dos professores Por quê? Porque E nós temos Ainda Nós temos Ainda As escolas Rurais As escolas Multisseriadas Em que o único Profissional É o professor E lá ele desempenha Todas essas funções Continua desempenhando Todas essas funções Então ele vai dizer Se esse professor É homem de ciência De alta competência Vejam a linguagem Nós estamos aqui Lá no século passado De alta competência E a sua escola É pequena Pode realizar A função De ensinar E de administrar Organiza A sua classe Administra A sua classe Faz os trabalhos Necessários Para que o ensino Se faça Bem Vamos pensar isso Para que o ensino Se faça Bem Esta é a principal Missão da equipe Dirigente A equipe dirigente É meio Para que o ensino Aconteça A administração Escolar Não tem uma finalidade Em si mesma Mas ela é Um meio Para que O ensino Aconteça Eu preciso Dos espaços físicos Eu preciso Dos materiais Eu preciso Dos equipamentos Enfim Eu tenho Todo um aparato Material Para que o ensino Aconteça Se a direção De escola Cuida Exatamente Desta materialidade Evidente Que ele estará Oferecendo Aos professores Condições De ensino Então A tarefa Da administração É realmente Cuidar Que o ensino Se faça E se faça Bem Vejam como O anismo É utópico Não é? Não é utopia? Não é utopia? Quer dizer Até Pode ser Que em alguma escola Estas coisas Aconteçam Não inteiramente Mas pelo menos Em parte Não é? Mas é utopia Mas talvez Nós precisemos Justamente Dessas utopias Para dar os passos Para tirar os nossos Pés do chão Soltar as nossas asas E alçar Algum voo Ainda que seja Um voo curto Né? Bom Continuando então No texto Quanto mais imperfeito For o magistério Mais preciso melhorar As condições De administração Eu vejo Eu vejo esta afirmação Assim com algum cuidado Não é? Mas porque senão Nós acabamos Culpabilizando O professor E na verdade Nós temos o que? Todo um processo De formação Que veio se perdendo Não só a formação Do professor Mas também a formação Do diretor A formação Do administrador Hoje a gente diria A formação Para o artigo 64 Da LDB Né? Então esta formação Também está complicada Né? Quer dizer Entre os dois grandes Tipos de administração A fabril Ou material E a do tipo humano Em que o administrador É apenas um auxiliar De pessoas Supremamente competentes A administração escolar Se situa Como no caso Intermediário Sendo a função administrativa Tanto mais importante Quanto menos preparado For o professor Esta frase A gente vem Vem discutindo Mas Não há como Negar Que ela tem Algum fundo De verdade Né? E Então Numa organização Do trabalho escolar É importante Que o diretor Possa se apoiar Também Em membros Da sua equipe Que possam suprir lacunas Às vezes É uma escola Que está até Bem organizada E tal E por conta Da sua própria evolução Natural Eu tenho uma saída De professores Por aposentadoria Por desistência Eu tenho a chegada De uma grande equipe nova Desestrutura Um pouco O trabalho Então é preciso Realmente Reequilibrar Admitia Anísio Que as três Especializações Referidas Hoje Consagradas Nos diferentes Planos de carreira Do magistério Brotavam Da sala De aula Eram saberes Próprios Dos professores Que entretanto Pela ausência De professores Competentes Aí entre aspas Para atender A demanda crescente Por escolas É que a administração Se fazia necessária Pois passara A depender Do administrador E de seus staffs Altamente especializados Que elaborem Especificamente Todo o conjunto De assinamentos E de experiências Que antigamente Constituía o saber Do próprio professor Me parece Assim um pouco Pesado Mas nós teríamos Que hoje Perguntar Quais são os saberes Dos professores Que saberes Que saberes Um curso de formação Seja pedagogia Sejam as outras Licenciaturas Que saberes Nós precisaríamos Trabalhar Para que realmente O professor Se apropriasse Dos saberes Do seu ofício O que é o ofício Do professor E aí nós nos Reparamos Com uma situação Que todo mundo Acha que pode ser Professor Por quê? Porque nós não Temos no estatuto Da pedagogia Clareza Clareza suficiente Em relação Aos saberes Aos saberes Próprios Do professor Que vão Além Do domínio De um conteúdo Específico Esses saberes Docentes Vamos dizer assim Vão muito além Do conteúdo Específico Da matemática Da língua portuguesa Da geografia Da história É preciso Que o professor Detenha o saber Específico Sim Mas não basta Mas no nosso Estatuto Pedagógico Nós não temos Essa clareza Que domínio Nós precisamos Ter De que áreas De conhecimento Para que nós Possamos formar Adequadamente Os professores A universidade Tem que se perguntar Isso Porque nós Nós acabamos Caindo o que? Num círculo vicioso Não é? Então quais São os nossos Saberes? Então ele vai dizer Um ofício Sem saberes E por conta Disto Todos acham Que Detém a possibilidade De estar No nosso Território Não é? Então a formação Dos administradores Continua A mesma A mesma linha A carreira De educador Compreenderá Na base O professor Que ao longo Do seu ministério Poderá especializar-se Em supervisor Ou professor De professores Ou conselheiro Ou orientador Ou guia dos alunos Ou em administrador Em administrador Escolar Mas E aqui então A gente pensando Especificamente Da administração É preciso Que eu conheça A coisa A ser administrada Como é que Eu administro Algo Que eu desconheço Se o nosso Trabalho Nobre Se a finalidade Da escola É o ensino É a educação De qualidade Eu preciso Eu preciso Conhecer Isto Para poder Administrar Então as vezes Alguma proposta Do administrador Profissional Na escola Me assusta um pouco Me assusta um pouco E o Anísio Teixeira Ele vai fazer Um paralelo Ele usa bastante A questão Alguns exemplos Da saúde Até porque No momento Saúde e educação Estavam no mesmo ministério Nas mesmas secretarias Saúde pública E instrução Na mesma secretaria Então ele vai dizer o seguinte Na área de medicina Então o paralelo Que ele faz Com a área de medicina Ele vai dizer Que O médico Não aceita Uma má formação Para si E para os colegas Então por que É que nós aceitamos Uma má formação Para os professores E aí ele vai Também dizer O que Não se concebe Que seja Diretor De um hospital Um diretor Clínico Alguém que não Seja médico Porque eu preciso Ter o conhecimento Específico Para administrar O hospital E aí que ele vai dizer Que também Na educação Também na administração Escolar Então não se poderia Conceber Que pudesse ser Administrador Alguém que não Seja professor Na sua Na sua base Na sua origem Diante da importância E papel Atribuídos ao Administrador escolar Da natureza E função Da administração Anísio colocava A questão da formação E ensino Da administração Tendo como referência Inicial A formação médica Apontava Como elemento Fundamental A posição Da categoria Que a seu ver Exercia Ou deveria Exercer Crucial Influência Na definição De critérios Norteadores Seria Seria justamente Não é Como é Quando se Reorganiza Um curso De formação Quais são Os critérios Quais são Os conhecimentos Que se busca Então Acho que isto Responde um pouco Aquela questão Mas opção Posterior Posterior Que faz o professor Ou educador Já formado E com razoável Experiência De trabalho E cuja especialização Somente se pode fazer Em cursos Pós-graduados Gente, aqui é outra Outra questão Assim, importante A nossa nova LDB Tentou Até Trabalhar Não conseguiu Quer dizer Vejam Que ele colocava Lá atrás A formação Do administrador Vamos usar genericamente Administrador Do dirigente Num nível De pós-graduação Porque você teria Os nossos Estatutos Ainda Se prendem A experiência Não é Os concursos Pedem Normalmente os concursos Tanto nas redes municipais Como na estadual Isto em São Paulo Em São Paulo Que temos os concursos Exigem Uma determinada Experiência Mesmo Na organização Anterior Dos cursos De pedagogia Quando tínhamos As habilitações O nosso Egresso Do curso De pedagogia Só poderia Apostilar A habilitação Em administração Escolar E supervisão Etc Se ele comprovasse Pelo menos Seis meses De experiência Hoje Com a nova Organização Da pedagogia Isto Caiu Mas até Recentemente Nós tínhamos Isso A escola Tem uma especificidade Própria Que torna A direção Uma função De serviço E não Uma função De mando Nós vimos lá O nosso diretorzinho Dizendo É timoneiro E é capitão Quer dizer Na verdade Ele vai Para o agir E também Vai para o comandar Mas nós vamos ver Que isso também Deve ser partilhado Mas a função De serviço A função De serviço Justamente Por isso É a função A serviço Do ensino Então É importante A administração É Mas ela Não é importante Por si Mas ela é importante Pelo serviço Que ela pode Prestar A comunidade Escolar E o Anísio Dizia muito Isto Num momento Em que ele assume Até anterior A esses textos Lá na década De 35 1935 Quando ele assume A função De diretor Da educação No Rio de Janeiro E ele vai dizer Que o diretor O diretor Não é A pessoa Que manda Mas o diretor É a pessoa Mais humilde A serviço Da educação No Estado Então É a partir Daí que ele Coloca Isso Literalmente Nos textos Dele Em termos Práticos Para formar O administrador Escolar Não basta Formar O administrador É preciso Antes se buscar O educador O profissional Comprometido Com a educação De todas as pessoas Um educador Que tem a percepção Social Da educação Dimensão Essa Que tem sido Negligenciada Em favor Da técnica Vejam A visão A visão Desse homem Já naquela época Ele falando Em percepção Social Da educação Que é algo Hoje Que está na pauta Inclusive Das políticas Nós temos Uma missão Social E na medida Que nós Conseguimos Universalizar Vamos dizer Alguns estados Ainda não Mas a maioria Universalizar Pelo menos O ensino fundamental A todas as crianças Nós temos Vagas disponíveis Para todas as crianças Então Este impacto Social Da educação Transcrição 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 Transcrição